Vamos aqui especular vantagens. O River ganhou do Ipiranga 2 a 0. Pode agora perder por um gol de diferença. Se perder de 2 a 0, o jogo vai para os pênaltis. Se o River fizer um gol na casa adversária, o Ipiranga terá que fazer 4. Então, a missão tricolão, nessa metade do caminho, está entre Abrônios e Capim Macio. Vamos para o Capim Macio e chegarmos à final da série D. O acesso já foi qualificado e vitorioso. Agora, e mais do que nunca, agora é fé em Deus. E ai, e ui.